Galera, eu tô muito feliz! Graças a Deus, chegamos aos mil inscritos! Gente, eu tô muito feliz! Muito obrigada, galera! Vocês, gente, são demais! A gente lutou e conseguimos, galera! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Gente, eu tô sem palavras sobre o que vocês fizeram, galera! Vocês são demais, gente! Vocês são demais!